Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. E assista até o final. Para aprender o direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou Sandro Gonçalves, criador do método Superleitura Dinâmica, onde você pode aprender a ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria de ver para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim, eu te aviso a cada novo vídeo. Vamos ao vídeo Bons Estudos! Dando continuação ao Código Penal. Hoje é domingo 15 de setembro de 2019. Então, a lei está atualizada até a presente data. Fonte do conteúdo planalto.gov.br CAPÍTULO IV DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA Requisitos da suspensão da pena Art. 77. A execução da pena privativa de liberdade, não superior a dois anos, poderá ser suspensa por dois a quatro anos, desde que, inciso I, o condenado não seja reincidente em crime doloso. II A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício. III Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código. § 1º A condenação anterior à pena de multa não impede a concessão do benefício. § 2º A execução da pena privativa de liberdade, não superior a quatro anos, poderá ser suspensa por quatro a seis anos, desde que o condenado seja maior de 60 anos de idade, ou razões de saúde justifiquem a suspensão. Art. 78. Durante o prazo de suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz. § 1º No primeiro ano, dêpto prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade. Art. 46. Ou submeter-se à limitação de fim de semana. Art. 48. § 2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente. Art. 14. Proibição de frequentar determinados lugares. Art. B. Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. Art. C. Comparecimento pessoal e obrigatório a juízo mensalmente para informar e justificar suas atividades. Art. 79. A sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Art. 80. A suspensão não se estende às penas restritivas de direitos, nem à multa. Revogação obrigatória Art. 81. A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário I é condenado em sentença irrecorrível por crime doloso II frustra, embora solvente, a execução de pena, de multa ou não efetua, sem motivo justificado, a reparação do dano. III descumpre a condição do § 1º do art. 78 deste Código. Revogação facultativa § 1º A suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou é irrecorrivelmente condenado, por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Prorrogação do período de prova § 2º Se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o prazo da suspensão até o julgamento definitivo. § 3º Quando facultativa revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi ofixado. Cumprimento das condições Art. 82. Expirado o prazo sem que tenha havido revogação, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. CAPÍTULO V DO LIVRAMENTO CONDICIONAL Art. 83. O juiz poderá conceder livramento condicional a condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a dois anos, desde que, inciso I, cumprida mais de um terço da pena, seu condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Inciso II, cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Inciso III, comprovado o comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência, mediante trabalho honesto. Inciso IV, tenha reparado salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo o dano causado pela infração. Inciso V, cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Soma de Penas Art. 84. As penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento. Art. 85. A sentença especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Revogação do Livramento Art. 86. Revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível. Inciso I. Por crime cometido durante a vigência do benefício. Inciso II. Por crime anterior observado o disposto no art. 84 deste Código. Revogação facultativa Art. 87. O juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir qualquer das obrigações constantes da sentença ou for irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção à pena que não seja privativa de liberdade. Art. 88. Revogado o livramento não poderá ser novamente concedido salvo quando revogação resulta de condenação por crime anterior àquele benefício. Não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado. Extinção Art. 89. O juiz não poderá declarar extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo a que responde o liberado por crime cometido na vigência do livramento. Art. 90. Se até o seu término o livramento não é revogado, considera-se extinta a pena privativa de liberdade. CAPÍTULO VI Art. 89. Os efeitos da condenação. Efeitos genéricos e específicos. Art. 91. São efeitos da condenação. Art. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Art. 2. A pena em favor da União é salvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé. Art. 2. A linha a. Os instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alinação, uso, porte ou detenção, constitua fato ilícito. Art. 2. A linha b. Do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito ao ferido pelo agente em prática de fato criminoso. Art. 1. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito do crime, quando estes não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior. Art. 2. Na hipótese do § 1º, as medidas executórias previstas na legislação processual poderão abranger bens ou valores equivalentes do investigado ou acusado, para a posterior decretação da perda. Art. 92. São também efeitos da condenação. I. A perda de cargo, função pública ou mandato eleitivo. Art. 2. Quando aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo igual ou superior a um ano, os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública. Art. 2. Quando for aplicada a pena privativa de liberdade, por tempo superior a quatro anos nos demais casos. Art. 2. A incapacidade para o exercício do poder familiar da tutela ou da curatela nos crimes dolosos, sujeitos à perda e reclusão, cometidos contra outra igualmente titular, do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado. III. Inabilitação para dirigir veículo, quando utilizado como um meio para a prática de crime doloso. Parágrafo único. Os efeitos de que trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. CAPÍTULO VII DA REABILITAÇÃO Art. 93. A reabilitação alcança quaisquer penas privativas, penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo dos registros sobre o seu processo de condenação. Parágrafo único. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação previstos no art. 92 deste Código, dada reintegração na situação anterior nos casos dos incisos I e II do mesmo artigo. Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida decorridos dois anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e ou do livramento condicional, se não sobreviver revogação, desde que o condenado, I, tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, II, tenha dado durante esse tempo demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado, III, tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de eu fazer, até o dia do pedido, onde exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou inovação da dívida. Parágrafo único. Negada a reabilitação, poderá ser requerida a qualquer tempo, desde que o pedido seja instruído, com novos elementos comprovatórios dos requisitos necessários. Art. 95. A reabilitação será revogada de ofício ou a requerimento do Ministério Público, se o reabilitado for condenado como reincidente, por decisão definitiva, a pena que não seja de multa. . . . . . . . . .